Esta receita de hoje é uma receita bem caseira, é muito prática, é muito gostosa. É um bolo de batata com carne moída. Veja como fica bonito. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a carne moída. Vem comigo, vamos fazer a receita. Eu já descasquei um quilo de batatas, agora vou cortá-las em fatias rústicas. Antes de começar a descascar as batatas, eu fiz o seguinte, coloquei uma panela no fogo com dois litros de água para ir esquentando. Agora vou colocar essas batatas aqui na panela que está com água. Vamos levar as batatas ao fogo. Eu liguei fogo alto, vou tampar a panela e vamos deixar as batatas aqui cozinhando uns 20 minutos ou até elas ficarem macias. De vez em quando você tem que destampar a panela, enfiar um garfo na batata e ver se elas já estão macias. Vamos ver se as batatas já estão cozidas. Vamos enfiar o garfo. Olha, o garfo penetrou facilmente. Então as batatas já estão cozidas. Vamos agora tirar as da água. Vou botar no escorredor do macarrão. A gente tem que amassar as batatas enquanto elas estão quentes. Se você não tiver um amassador de batatas, você amasse com um garfo. É claro que usando o amassador fica mais fácil. Mas se você não tiver, use um garfo que o resultado final depois é praticamente o mesmo. Pronto, olha, as batatas já estão amassadas. Agora vamos deixar esfriar um pouquinho porque está muito quente. Eu já liguei o forno em 180 graus para pré-aquecer. E também já untei uma forma pireques com margarina. É onde nós vamos assar o nosso bolo de batata. Aqui nós temos a batata que nós acabamos de amassar. Já esperamos esfriar um pouco. Então vamos colocar o ovo. E vamos misturando. Vamos colocar a margarina. Está tudo em temperatura ambiente. E vamos misturando. Vamos colocar um pouco do leite. Não vou colocar tudo ainda. Vamos colocar o sal. Agora vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Vamos colocar mais um pouco de leite. Vamos colocar o restante da farinha. Eu vou colocar o restante do leite. E a gente tem que misturar aqui até que a farinha fique toda incorporada. Olha aí como é que ficou a massa. A massa está pronta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a metade da massa neste pireques. Se você não tiver o pireques, você pode usar uma forma de alumínio também. Não tem importância nenhuma. Tem que espalhar bem. Agora vamos colocar aqui o recheio. Todo o recheio. Espalha bem. Agora vamos colocar a mozzarela. E em cima da mozzarela, vamos colocar o restante da massa. Vamos espalhar bem. Agora vamos pegar uma gema de ovo e vou pincelar por cima aqui. Então eu tenho uma gema de ovo e vamos pincelar com cuidado. Porque essa massa é muito sensível. Vamos salpicar com parmesão ralado. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 30 ou 40 minutos. Você tem que ver quando ele ficar dourado por cima, já está pronto. Então vamos colocar o bolo de batata no forno. Está pré-aquecido. E vamos aguardar mais ou menos 30 ou 40 minutos. De vez em quando você tem que dar uma olhada para ver se a parte de cima já está dourada ou não. Passados os 40 minutos, vamos tirar o bolo do forno. Veja como ficou bonito. Agora vamos deixar esfriar um pouco para depois provar. Olá, Luiz Pires. Esta receita foi solicitada pelo nosso amigo Luiz Pires. Ele pediu para nós fazermos um bolo de batata com carne moída. Olá, Silvia Vasconcelos. Um grande beijo e um forte abraço para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus comentários. Um beijão para você. Tchau, Silvia. Obrigado. Agora chegou a hora gostosa, que é justamente a hora de a gente provar a receita que nós fizemos. Vamos colocar uma panela no fogo, vamos colocar duas colheres de azeite e vamos deixar esquentar um pouco. Agora vamos colocar a carne moída. Colocamos somente a carne, o tempo todo. Nós pressionando a carne contra o fundo da panela e vamos deixar a carne fritando. A carne solta um pouquinho de água e vamos fritá-la até essa água secar. Observe que até agora eu não coloquei tempero nenhum. Principalmente não coloquei sal ainda. Agora vamos começar a colocar o tempero. Colocamos a cebola. Colocamos o alho. Cada ingrediente que a gente coloca, a gente mistura bem. Colocamos as azeitonas. Vamos colocar orégano. Agora é que vamos colocar o sal. Colocar só um pouco de sal, porque como eu coloquei a azeitona, a azeitona já é salgada. O sal desidrata a carne. Então se colocar o sal logo no começo, daí a carne vai empelotar. Por isso a gente deixa para colocar o sal praticamente em último lugar. Vamos colocar a pimenta do reino. Deixamos fritar mais um pouco. Veja que a carne, olha, está bem soltinha. Olha, a carne está pronta. Veja que ela está bem soltinha. Ela está pronta para ser usada. Se você gostou deste vídeo, clique aqui para inscrever-se e receber as novidades. Clique também no botão gostei e essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Deixe um comentário por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de ver os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos todos na paz de Deus, eu digo tchau para vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.